Na liturgia de hoje, Nosso Senhor nos dá um ensinamento muito, mas muito importante para nós. Como é feio falar mal dos outros. Nós sabemos como são desagradáveis as pessoas que ficam fazendo fofocas, que ficam fazendo comentários inapropriados, observando só os aspectos negativos da vida e dos outros, como isso traz, por assim dizer, uma carga negativa, um peso na vida. E por outro lado, como é agradável conviver com pessoas que vivem com o coração posto nas coisas do céu, vivem vendo os aspectos maravilhosos da vida, vendo os lados bons dos demais, admirando e comentando esses aspectos bons. E Nosso Senhor nos dá esse ensinamento de ouro na liturgia de hoje. Não julgueis e não sereis julgados, mas olhe a importância que Ele dá este ensinamento para cada um de nós, porque Ele vai continuar. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Portanto, se nós não queremos ser condenados, ser mal vistos, ser repelidos por Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio nos está ensinando uma chave. Não façamos isso com os outros. Conta-se que, em certa ocasião, uma pessoa que tinha este mau hábito de estar falando mal dos outros, procurou um santo homem que lhe deu um ensinamento de uma forma muito pitoresca, porque Ele disse, pegue papel, encha de letras, recorte-as, as letras por separado e coloque-as dentro de um saquinho. Vá no alto de um prédio, abra o saquinho e jogue todas as letras para baixo. Depois volta aqui para falar comigo. Essa pessoa obedeceu, esse santo homem, encheu um saquinho de letrinhas recortadas, foi no alto do prédio e jogou essas letras todas lá do alto. E viu as letras caindo, parecendo confetes assim. Ela não entendeu direito, depois procurou o santo e perguntou, para que daquilo? Então, o santo lhe disse, agora vá atrás dessas letras, tente recuperá-las todas e formar com elas um dicionário. Ou seja, é impossível, assim também acontece quando nós falamos mal dos outros. Como é que nós vamos restituir a fama daqueles a quem nós tiramos pelas nossas palavras? Como é que nós vamos restaurar aquilo que nós destruímos com a nossa língua? Isso é muito perigoso e nós podemos cair no juízo de Deus de uma forma muito negativa, sendo julgados da mesma maneira com que nós julgamos aos nossos próximos. Então, vamos pedir neste dia de hoje a nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, esta graça de sempre procurarmos falar bem dos demais, ver os aspectos positivos, as qualidades, as virtudes, tudo aquilo que Deus colocou na alma dos nossos próximos. e segurarmos a nossa língua, costurarmos a nossa boca para não falarmos mal dos demais de forma alguma, tirando-lhes a fama. Deixem aqui o seu like, o seu comentário para compartilhar este vídeo. Isso é muito importante para fazer bem as almas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho